Comissário Faustino da Costa, atualizado, atualiza a situação de segurança, incluindo a existência do Partido Fumbalo para o Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, 5ª semana. Faustino da Costa até tem que falar no Partido Fumbalo, declarando a ser em existência, mas, se o Partido Fumbalo, falaram a sigla e a conotação de cultura, tradição, Timor. Faustino da Costa, atualiza a ser em existência do Partido Fumbalo, declarando a ser em existência, mas, se o Partido Fumbalo, falaram a sigla e a conotação de cultura, tradição, Timor. Além do que o Presidente da República, o Partido Fumbalo, falaram a sigla e a conotação de cultura, tradição, Timor. no caso incidente Hamutuk-Uranure-Singhito. Felicita esportes, Tito Livi, Giamen.